E aí galera do YouTube, tudo bom com vocês? Aqui quem vos fala é o Castro e hoje estamos para mais uma análise de edital oportunidade. Hoje é no nosso querido Nordeste, na cidade de Macaíba, Rio Grande do Norte, uma cidade muito linda. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal para ficar por dentro de todos os editais que saírem e deixa o gostei para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo. Se você conhece alguém aí da região que pretende fazer essa prova ou que vai fazer essa prova com você, encaminhe esse vídeo para ela. Galera, vou mostrar para vocês a cidade, a cidade é muito bonita, venham conferir comigo. Essa aqui é a cidade de Macaíba, no Rio Grande do Norte, olha só que bonita. Já pense em você patrulhando por essa cidade, muito bonita mesmo galera. Uma cidade de um pouco mais de 80 mil habitantes e vai ser o futuro de vocês aí. Galera, já vou dar um spoiler. 200 vagas. Não são todas iniciais, mas são 200 vagas. Fica até o final do vídeo para vocês conferirem essa super oportunidade. E aqui já estamos com o nosso edital galera. E antes de começar essa análise, eu gostaria de falar para vocês, quem tiver interesse em conteúdo para esse edital, me chama no WhatsApp e a gente procura a melhor oportunidade para você. Galera, a nossa banca será a IDECAM. É uma banca bem conhecida, eu acredito que vocês conheçam ela também. E é ela que vai aplicar esse concurso de Macaíba, no Rio Grande do Norte. As etapas galera, teremos prova objetiva, teste de aptidão física, avaliação psicológica, avaliação de saúde, investigação social e curso de formação. Somente prova objetiva e curso de formação é eliminatório e classificatório. A IDECAM vai fazer maioria das etapas. Investigação social e curso de formação é pelo próprio município de Macaíba. Geralmente a própria guarda que faz esses dois. Aqui nós só temos data da prova objetiva por enquanto. Então nós não temos uma noção de quanto tempo o concurso vai correr aí. O que vai ajudar nós a ter uma noção mais ou menos se ele vai ser rápido ou devagar é isso aqui galera. Terá validade de um ano sendo prorrogado uma vez por igual período. Podendo ser prorrogado no caso né. Então quer dizer que esse concurso a partir da homologação ele pode ter até dois anos aí corridos. E chamar todo mundo nesse meio do caminho. Vamos lá, do cargo. Galera, temos aqui oportunidade para masculino e feminino. São 30 vagas mais 2 PCD mais 8 de cotas mais 120 de cadastro de reserva totalizando 160. No feminino são 7, 1, 2, 30 totalizando 40. Galera, 200 vagas. Prestem bem atenção, 200 vagas no total. Lógico que cadastro de reserva fica a critério do município chamar ou não. Mas eles colocaram no edital, então quer dizer que eles têm interesse. Remuneração base, 1.500. Geralmente tem alguma créscima aqui em cima que eles não trouxeram. Não trouxeram vale transporte e algum outro auxílio que geralmente o guarda acaba obtendo também. Aqui são 44 horas semanais. Geralmente eles colocam isso. Por quê? Muitos se perguntam. Ah, mas eu vou trabalhar 12 por 36. Galera, geralmente eles colocam o horário do curso de formação. Tá bom? Porque passando a prova você vai fazer o curso de formação. Você ainda não começa a trabalhar em si, né? Lá na rua e tudo mais. Você primeiro vai para um curso de formação. Por isso isso vem ou 40 horas ou 44 horas semanais. Bom, galera. Eu grifei alguns requisitos que eles pedem aqui. Os mais importantes. Por exemplo, altura 1,60 para homens e 1,55 para mulher. Idade mínima de 18 anos e máxima de 45 anos. Comentem aí, galera, o que vocês acham. Se a idade está boa, se a idade está justa. Vocês acham que o justo era se viesse sem idade limite. Comentem aí o que vocês acham. E carteira nacional de habilitação, no mínimo, na categoria AB. Perfeito, galera? Rapaziada, aqui estamos já com a sua data da prova, a sua data de inscrição e o preço da sua inscrição. Então, repara bem, galera, R$130, duas pizzas você vai economizar para pagar essa inscrição. Eu achei ela bem salgada. Comentem aí o que vocês acharam dessa inscrição. Geralmente, aqui na região de São Paulo, as inscrições são R$60, R$55. E lá no Nordeste, R$130 a IDECAM. Aí sim, hein, IDECAM? Salgadinho. As inscrições vão do dia 23 de fevereiro até o dia 8 de abril. Quer dizer que já estão abertas, galera. E vocês têm aí, mais ou menos, um mês e meio, um mês e duas semanas para se inscreverem. A data da prova é dia 26 de 5 de 2024. Mais abaixo, a gente vai ver outras informações sobre. Aqui, galera, já temos o seu conteúdo. O que você tem que estudar para essa prova. Não necessariamente o conteúdo programático, mas o número de questões que vai cair e cada assunto que vai ser cobrado. Vamos lá, área de conhecimento. Conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Galera, repara bem. Eles encadeiam em duas partes a prova, mas a prova vai ser tudo no mesmo dia. Geralmente surge essa dúvida. Ah, eles trazem dois assuntos diferentes, mas é tudo no mesmo dia. Língua portuguesa, temos 10 questões. Matemática, 10 questões. Informática, 5 questões. Constitucional, 10 questões. Penal e processual penal, 5 questões. Legislação de trânsito, 10 questões. Mas repara uma coisa, galera. Conhecimentos específicos, o peso vale 2. Então, galera, vocês têm que estudar ele dobrado. Porque vale muito mais pontos. Aqui, 25 questões valem 50 pontos. Aqui, 25 questões valem 25 pontos. Então, galera, dá um enfoque maior no conhecimento específico. Certo? E outra coisa, você tem que acertar 50% do total de pontos da prova, que é 75. Então, você tem que fazer 37,5. E não pode zerar em nenhuma das disciplinas. Nenhuma das disciplinas. Então, você não pode zerar em português, matemática, informática. Ó, fica atento com os que têm menos questões. Ó, informática, penal e processual penal. Porque, geralmente, é mais difícil. Às vezes, você não estudou matemática, mas você chuta lá tudo uma letra só. E você acaba acertando pelo menos uma ou duas e não perde seu concurso. Aqui, nas questões que têm cinco, às vezes, se você chutar tudo uma só, você pode acabar errando todas. Então, fique atento. Mas, na dúvida, na dúvida, se você não estudar, é melhor você chutar tudo numa só. Geralmente, é mais garantido. Mas, galera, quem vai para concurso hoje em dia para chutar, provavelmente não vai passar, tá bom? Hoje em dia está super concorrido os concursos. Bom, vamos lá, galera. A prova objetiva será no dia 26 de 5 de 2024, no período da tarde, e terá duração das 2 horas da tarde até as 6 horas, horário oficial de Brasília. Então, vocês terão 4 horas de prova para responder 50 questões. Eu acho um tempo muito bom. E vocês? O que vocês acham? Acho um tempo suficiente. A IDCAN está justa. Vamos ver depois o conteúdo programático, se ela está justa mesmo. Geralmente, galera, o conteúdo programático da IDCAN se repete. É igual aqui no Estado de São Paulo, nós temos a Avance SP. Ela sempre posta mais ou menos o mesmo edital para todos os concursos. Galera, agora é momento de alegria. Você passou na sua prova, já comemorou com a sua família. Chegou o momento do teste de aptidão física, que é a sua segunda fase. Lembrando que o teste de aptidão física, nesse concurso, ele é só eliminatório. Então, ele não vai contar para a sua nota. Então, você tem que treinar forte para ir bem na prova. O teste de aptidão física, você tem que treinar para ser apto, não para ser o melhor e tudo mais. Se você quiser ser o melhor, está bom também. Lembrando que no dia vai ter aferição de altura. 1,60 para homem e 1,55 para mulher. Tem que levar aquele atestado médico, que é padrão em todo concurso de guarda. E tem que ser 30 dias corridos da data de realização do TAF. Então, seu TAF é, por exemplo, dia 28 do 7. Então, você tem que tirar ele dia 28 do 6 em diante. Certo? Tem que constar o número do CRM e acompanhar a assinatura do médico. O atestado médico é de caráter eliminatório. Quer dizer que se você não levar, você está eliminado do concurso. E o atestado médico ficará com a banca e decã. Eles não te dão, você não pode usar para outro concurso. Não. Você vai deixar com a banca. O atestado médico, eu já facilitei aqui para vocês, está na página 56. Tá bom? O teste de aptidão física consistirá em 4 exercícios de capacidade física. E aqui tem uma coisa também que é diferente, mas é característico da banca e decã. Você terá 2 dias de TAF. Então, aqui, ó, primeiro dia de TAF e segundo dia de TAF. E aqui a gente vai ver o que você vai ter em cada dia. Ó, para o sexo masculino, você vai ter uma corrida de 12 minutos e você vai ter que fazer 2,4 metros dentro desses 12 minutos. O sexo feminino tem que fazer, no mínimo, 2 mil metros dentro desses 12 minutos. Teremos também flexão de braços na barra fixa. Então, é a barra fixa, galera. Para o homem, 3 repetições em 20 segundos. E para o sexo feminino, é ficar suspensa por 10 segundos. Agora, nós temos o segundo dia. Flexão de braços sobre o solo. Então, é aquele que você empurra o solo. 19 repetições para o masculino, 10 repetições para o feminino. E o abdominal supra, galera, repara bem. Abdominal supra, eu sempre gosto de frisar. Ele é diferente do remador. Pesquisem aí, para vocês não treinarem errado. Abdominal supra, 30 repetições para o masculino, 27 repetições para o feminino. Aí, galera, essa banca, ela também traz as demais etapas. Avaliação psicológica. Então, é bom vocês darem uma lida, galera. Mas, quando vocês leem isso, assim que sai seu edital? Não, galera. Essa parte do edital, você só lê se você passar na sua prova, passou no seu TAF. Aí, você começa a se preocupar com outras etapas. Porque, galera, tem coisa que é importante correr atrás já? Tem, mas não com desespero. Por exemplo, a carta, a CNH. Se você não tem ainda, nenhuma das duas, é bom começar a tirar antes da prova. Mas, se você tem a de carro, por exemplo, e não tem a letra A, dá para você tirar depois de fazer sua prova e ver o resultado. Às vezes, a pessoa fica desesperada e acaba perdendo tempo de estudo para tirar a carta, alguma coisa assim, e acaba depois nem passando a prova. Então, calma, galera. Pé no chão, uma etapa de cada vez, e vai dar tudo certo. Aqui também vai falar dos exames médicos, mesmo padrão do psico. Lê depois de ter passado nas demais etapas anteriores. Aqui nós temos também investigação social. E nós temos sobre o curso de formação. Então, isso aí eu vou deixar para vocês lerem depois que vocês já estiverem felizes e alegres por terem passado no seu concurso. E aqui nós vamos para o que interessa, para o que você tem que estudar para vestir o seu azul marinho. Vamos lá para o conteúdo programático. Primeiramente, nós temos língua portuguesa. Lembrando que serão 10 questões de língua portuguesa. 10 de matemática. 5 de informática. 5 de informática. 10 de trânsito. Teremos 10 de constitucional. E 5 de penal. Estou colocando aqui de novo, porque às vezes a pessoa pula, vai direto para o conteúdo programático, ela pode ficar perdida. Estou ajudando aqui todo mundo. Então, língua portuguesa. Aquele catadão de sempre. É igual eu sempre falo. O português, ele se repete, independente da banca. Então, interpretação de texto. 10 questões. Geralmente, vem 2, 3 de interpretação. Ortografia. Acentuação. Pontuação. Emprego das classes de palavras. Nós temos aqui vozes verbais. Concordância e regência. Sentido próprio das palavras. Crase. Então, galera, tudo isso é um catadão que acredito que vocês até já estudaram. Então, o português, se você revisar ele de maneira contumaz, é capaz que você vá bem em todas as provas. Matemática. A matemática da IDCAM é um pouquinho mais diferente. Vem coisas um pouquinho mais complexas. Então, aqui nós temos funções. Geometria plana. Análise combinatória. Trigonometria. Polinômios. E números complexos. Tem que fazer um bom trabalho aqui em cima. Para não acabar perdendo todas as questões. Então, o que eu recomendo? Aqui do mais fácil, vai ser geometria plana. Então, começa por geometria plana e vai indo estudando as demais matérias. Os demais assuntos que eles passaram aqui. Noção informática. Eles trazem um conteúdo bem grande. Mas é bom fazer um trabalho naquilo que mais cai. Nós temos aqui hardware. Nós temos o Windows e o Linux. Nós temos editor de textos. Nós temos correio eletrônico. Internet. E outros assuntos. Então, foca naqueles que mais caem, galera. São cinco questões somente. Então, nem compensa perder muito tempo com informática. Mas estude para não zerar. Porque, lembrando, se você zerar alguma matéria, independente de você ter acertado todas as outras, você estará fora do seu concurso. E aqui, galera. A parte que vocês têm que dar um enfoque maior. Porque tem peso dois. Nós temos aqui a legislação de trânsito. Então, temos o Cetebola. E não só o Cetebola. Nós temos diversas resoluções. Então, essa banca gosta muito de resolução. Resolução com tran, resolução, resolução, resolução. Então, vejam cada uma. Geralmente, elas não costumam ser grandes. Então, é possível ver, sim, até o dia da sua prova. Vocês têm aí três meses. Estude com paciência. Vendo uma por dia, vocês já matam. Isso aqui é rapidão. E aqui, tem mais algumas coisas. Do Cetebola. Eles deram uma enxugada. Norma geral, circulação e conduta. Sinalização de trânsito. Engenharia de tráfego. E por aí vai. Portarias do Denatran. Aqui, você já não vai achar no Cetebola. Você vai ter que pesquisar por fora. Constitucional. Constitucional é aquele catadão também. Então, aqui nós temos princípios fundamentais. Poderes constituintes. Aplicabilidade das normas constitucionais. E vai aqui. Eles pegam bastante. Processo legislativo. Poder legislativo. Eles pegam catadão de tudo aqui. Mas é muito legal estudar constitucional. Acredito que vocês não terão grandes dificuldades. Aqui, galera. Noções de direito penal. E processual penal. Eu peço que vocês deem um enfoque muito bom. Porque é uma matéria difícil. Assim, para muitos é difícil, né? E realmente, até você pegar, engatar nela, leva um tempo. Mas, se você tiver paciência. Você vai sair na frente aí dos outros candidatos. Porque o pessoal geralmente erra questões penais. Princípios básicos. Crime contra a avenção penal. A aplicação da lei penal. Então, aqui é a introdução do direito penal. Fora isso, aqui você vai achar leis específicas. A lei de tortura. Estatuto da criança e do adolescente. Estatuto do desarmamento. Crimes contra o meio ambiente. Lei Maria da Penha. Lei de drogas. Lavagem de dinheiro. E por aí vai. Nós temos também. Noções de direito processual penal. Então, fiquem atentos. Estudem com afinco. Lembrando, qualquer coisa. Me chama lá no WhatsApp. E a gente vai conversando. Sobre o que será melhor para a sua aprovação. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida. Deixem aí nos comentários. E assim que possível. Nós estaremos te respondendo. Te retornando. Muito obrigado. E até a próxima, galera. Valeu!